Ahn... Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo um vídeo que eu acho que é um vídeo de utilidade pública, um vídeo muito importante, que é sobre como estudar com barulho. E hoje não poderia ser um dia diferente. Meu vizinho de cima tá fazendo obra. Urgh, vizinho maluenta! O que é que estão fazendo lá em cima? Obra! Então, assim, hoje eu vim passar algumas dicas sobre como você pode estudar com barulho, com bagunça, como você pode se concentrar, mesmo com todo mundo fazendo coisas, falando, gritando e coisas ao seu redor. A primeira dica é a mais simples, é você tentar fugir desse barulho. Você estudar na casa de alguém, ou então ir para um jardim, para uma biblioteca, para outro cômodo da sua casa... Esse é o mais simples. Quem mora em prédio, quando tem salão de festas, ele geralmente fica desocupado durante muito tempo, e lá é um bom lugar para estudar quando está tendo barulho. Mas caso você não consiga sair de casa, ou então o barulho esteja dentro do seu quarto, tem outras coisas que você pode fazer. Uma coisa que você tem que fazer é entender, mais ou menos, como funciona a agenda do barulho na sua casa e nas redondezas. Saber que horas que seu irmão vai estar na creche, saber que horas que sua mãe vai estar em casa vendo televisão, saber que horas que, quando está fazendo almoço, fica fazendo barulho de panela... Aqui em casa, por exemplo, eu sei que, mais ou menos, na hora do recreio dos alunos aqui da escola, fica muito barulhento. Então, você vai tentar ou fugir desses horários, ou deixar para fazer pausa nessas horas que estão tendo mais barulho, ou então tentar lidar com eles. É mais fácil você deixar para estudar as matérias que você gosta quando está mais barulhento. Porque, por exemplo, quando eu estudo Química, que eu odeio, a parede branca me desconcentra. Qualquer coisa, qualquer barulho é mais interessante do que aquilo que estou estudando, porque eu não gosto de Química. Então, eu deixo para estudar Química quando está mais silencioso, quando é mais fácil para me concentrar. E quando eu estou estudando, por exemplo, História, que é uma coisa que eu gosto, eu fico mais concentrada, presto mais atenção. Então, eu deixo para estudar História nos momentos que está tendo mais barulho, e deixo para estudar as matérias que eu não gosto, que eu tenho mais dificuldade quando está mais silencioso. E se o barulho estiver vindo de dentro da sua casa, você também pode tentar negociar. Você pode ver com a sua mãe se, durante as 5 ou as 7 da tarde, não tem como desligar a televisão. Ou se tem como levar o seu irmão pequeno para brincar no parquinho, para ele não fazer barulho. Ou se tem como as pessoas usarem fones de ouvido ao invés de ouvir som. Tentar negociar, se comunicar. Falar, mãe, pai, esse semestre eu tenho que estudar muito, eu estou tentando entrar na faculdade. Então, eu queria a colaboração de vocês para eu estudar, para vocês fazerem silêncio. Se eles forem gentis, eles vão compreender que você precisa de silêncio. Então, assim, também é legal se você quiser falar com seu vizinho, deixar um recado falando Ei, essa semana eu estou tendo provas importantes, então eu queria saber se durante a tarde você poderia fazer mais silêncio e tudo mais. Ou então ligar para o seu porteiro e pedir para ele ligar para outro apartamento e falar que está realmente fazendo muito barulho. Então, assim, eu sei que tem gente que leva mal, que fica ofendido quando você reclama de barulho, mas se o seu vizinho for um pouquinho gentil, às vezes ele compreenda. E por isso você também pode pedir para sua mãe, ou para o porteiro do seu prédio, ou para alguém, pedir para ele fazer silêncio por você, para ele não ficar com raiva de você. Outra coisa que você pode fazer, é fazer com que as pessoas barulhentas te ajudem a estudar. Tem uma coisa que eu descobri ao longo dos anos, que é criança pequena ama ouvir uma história. Então, eu chegava para minha irmã pequena e falava Aninha, eu vou te contar uma historinha hoje de um homem chamado Napoleão. E falava minha matéria toda para ela. Ou então falava para minha mãe, para o meu pai. Ou então você chega para o seu irmão menor e fala Ei, eu vou te falar de química. Aí ele vai se suicidar e vai parar de fazer barulho. Brincadeira. E se você não conseguir também, você pode tomar medidas um pouco mais radicais. Uma coisa que ajuda muito são fones de ouvido. Tem fones de ouvido de tocar música mesmo, que são bem grossos e ajudam a isolar bastante barulho. Eu não recomendo que você ouça música. Se necessário, ouça uma música bem baixinha, uma música instrumental, assim. Mas eu recomendo que você não estude ouvindo música, porque eu, pelo menos, me desconcentro. Mas tem fone que só de você colocar, ele já isola o barulho. E também tem fones especializados em isolar barulho. Aqueles que você compra em loja de proteção de operário, gente que trabalha em aeroporto, que são fones baratos, assim, custam, em média, 30 reais. E eles protegem de muitos decibéis, porque é para gente que trabalha em ambientes muito barulhentos. E você também pode tentar usar tapa-ouvidos, né? Aqueles macinhos fofinhos que você coloca dentro do ouvido, para tentar isolar o som. Isso você encontra naquelas lojas de EPI, de proteção ao trabalhador, proteção do trabalho, segurança, uns treinos assim. E outra coisa radical também que você pode fazer é tentar tornar o seu quarto à prova de som. É tentar fazer tipo aqueles estúdios de música, ou então colocar vidro que abafa o som, caso venha muito barulho de fora. Essas coisas. Eu não entendo nada disso, então você vai ter que olhar com outra pessoa. Mas tem gente, realmente, que tem uma família muito barulhenta, que é vizinho da Joelma, e ela fica sambando o dia inteiro, então precisa de uma coisa dessas. Eu espero que você não tenha que chegar nesse nível. Mas, se necessário, existem alternativas profissionais que podem isolar o seu quarto totalmente. Só que eu sei que o problema nem sempre é barulho. Eu sei que tem muita gente que tem que estudar, por exemplo, na sala, com o pai vendo televisão, ou então com as pessoas fazendo coisas mais interessantes, ao seu redor. E isso distrai muito, né? Ver gente fazendo coisas e mexendo, é uma coisa que distrai muito. Então, tendo isso em vista, eu fiz uma alternativa, que eu que inventei. Então, se estiver meio ruim, eu não patenteei isso. Mas é uma espécie de cabana, que você vai fazer com uma caixa de papelão. É mais ou menos assim. Você pega uma caixa, e você corta a tampa de cima e a tampa de baixo, e corta apenas um dos lados, para a caixa ficar toda aberta. Então, você pode cobrir a caixa com o que você quiser, você pode pintá-la, pode colar cartazes, pode colar folhetos, e você posiciona ela no lugar que você quer estudar, porque aí ela vai, tipo, te isolar. Você não vai ver a TV que está na sua frente, não vai ver os seus pais que estão ao seu lado, não vai ver as pessoas que estão te distraindo. E ela vai te ajudar a estudar muito melhor. E quando você terminar de estudar, é só você dobrar a caixa e guardar. Então, é isso. São dicas muito simples, mas eu espero que tenha ajudado, espero que vocês façam bom proveito delas. Se você tiver alguma outra dica, não se esqueça de deixar aqui nos comentários. Muito obrigada pela paciência para você que assistiu até aqui. Não se esqueça de dar me piatinha no vídeo, caso você tenha gostado, de ver as minhas outras dicas de estudo, que eu vou deixar linkadas aqui na descrição do vídeo, e de se inscrever no canal. Muito obrigada pela paciência para você que assistiu até aqui. Um beijo. Sorri. Ok? 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 Ok. Ok.